Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker. E nesses dias gelados de outono, eu peguei para dar uma relida no Victor Frankl, Psicoterapia e Sentido da Vida, que foi publicado pela Quadrante. Tem uma passagem no livro onde o Victor Frankl faz uma comparação de uma sociedade e seus indivíduos com um mosaico, isso é. Quando você olha para as pedras isoladas de um mosaico, elas são aquelas pedras irregulares, aquelas pedras que parecem que não tem uma função, quando você olha elas isoladamente. Mas quando você olha para o todo do mosaico, ele tem um significado, ele tem uma compreensão, ele tem um sentido. E o Frankl continua a sua explanação mostrando que as irregularidades individuais, elas fogem às normas, ao padrão comum muitas vezes. Mas elas encontram o seu significado, elas encontram o seu sentido, refletidas na própria comunidade, a comunidade que dá sentido a essas vidas. E segundo o Frankl, a própria saúde da comunidade, a própria saúde daquela sociedade, ela depende destes indivíduos, depende de reconhecer nos indivíduos um sentido próprio, um sentido único na vida dessas pessoas. Sem isso, essa sociedade, ela se torna uma sociedade homogênea, ela se torna uma sociedade de massas. Portanto, uma sociedade, para encontrar o seu sentido existencial, ela precisa que os indivíduos que a componham também encontrem sentido em suas próprias vidas, em suas vidas individuais. Me recorda um outro pensador, que é o Edmund Burke, quando ele define uma sociedade, uma comunidade, como um contrato entre os vivos, os mortos e os ainda não nascidos. E o Burke vai apontar que é necessário que haja um senso de lealdade entre essas três comunidades comunidades que compõem a sociedade humana por excelência. Sem esse senso de lealdade, sem esse senso de preservação, nós não teríamos como nos comprometer com o futuro do qual nós não viveremos, e muito menos poderíamos preservar um passado que nos foi legado. Portanto, é necessário olhar para o futuro como uma promessa de vida sempre, como uma promessa de redenção que está sempre ao nosso alcance. Ao mesmo tempo, olhar para o passado e carregar o legado, preservar o legado. Não como uma coisa amorfa, não como um objeto inanimado, mas como algo que está vivo e pulsante e que nos ajuda a compreender. Porque nós precisamos lembrar constantemente que somos simplesmente inquilinos do nosso tempo atual. Que nós, em breve, já não estaremos aqui. Que nós temos um legado também a deixar, e vamos participar desta grande comunidade dos que já se foram. Se não pensarmos com essas bases que um Frank ou um Burke colocam para a gente, é difícil você querer participar de algo parecido com uma civilização. É difícil você sequer imaginar um país. É preciso entender que para além da política comezinha do dia a dia, que para além da ideologia que corrompe cada um de nós o tempo inteiro, existem fundamentos, existem valores que são muito mais importantes de serem discutidos. É preciso quebrar essa ratoeira ideológica elevando o nível do discurso, colocando ele em patamares que não são comumente discutidos no dia a dia. É preciso aprofundar ideias. É preciso resgatar valores morais, valores individuais, valores civilizacionais, que estão soterrados. Isso só será possível através da reflexão, através da caridade, através do amor ao próximo, através de uma revalorização de aspectos culturais que deixamos de lado. Agora, aonde encontrar isso no nosso dia a dia? Aonde buscar essas fontes? Aonde... Como encontrar tempo para refletir sobre isso? Bom, aí quem sabe no próximo programa eu falo mais sobre isso, se eu ainda fizer parte da Comunidade dos Vivos. Comunidade dos Vivos. Comunidade dos Vivos.